Minha gente, ontem mostramos com exclusividade ao vivo o caso de uma mãe que matou o filho de 4 anos na zona sul de Aracaju. Essa é a principal suspeita porque teria existido, inclusive, um depoimento dos moradores ali de que quando o Conselho Tutelar chegou, estava tudo acontecendo, eles estariam tomando banho e, enfim, muitas especulações relacionadas a esse caso, que foi trazido para a gente através do repórter Marcos Couto. Hoje, o repórter Lucas Moura começou também a estudar todos os elementos deste crime e tem outras informações para trazer para a gente, tanto do lado da investigação quanto do lado da defesa desta mulher. O que você traz para a gente, Lucas? Boa noite. Mariana, mais uma vez, boa noite a você. Boa noite também a todos que nos acompanham. Mariana, primeiro dizer que foi um caso que deixou a todos estarrecidos. Eu mesmo, ontem, quando saí do Cidade Alerta e estava em atividades pessoais, fui abordado por uma série de pessoas que perguntavam como foi esse caso, o que aconteceu. Pois bem, a nossa equipe de produção, de edição, está debruçada sobre esse caso para trazer o maior número de informações possíveis para deixar o nosso telespectador informado sobre a situação. O que se tem e o que se divulgou de informação oficial é que teria sido isso. Os moradores, um dos vizinhos, inclusive, dessa mulher, seria um conselheiro tutelar, enfim, não se tem ainda definido se ele teria participado das denúncias, mas era vizinho, estava por lá, teriam acionado o conselho tutelar, a polícia, para denunciar uma situação de violência contra essa criança. No momento que a polícia chega lá, encontra essa criança já sem vida, que não teria resistido, e prende em flagrante essa mulher. Nós temos as informações, depoimentos, muitos não gravados, mas de pessoas que estavam lá, dizendo que foi sim a mãe que tirou a vida dessa criança. E temos também a informação de que essa mulher teria, na própria delegacia, confessado que foi ela que tirou a vida da criança, que teria, de fato, afogado essa criança. No entanto, de acordo com o que diz a defesa, a história não é bem essa. Ela não sabia exatamente o que estava fazendo. Daqui a pouco nós iremos conversar com a defesa, que vai explicar melhor a sua versão. Antes de mais nada, eu gostaria de chamar um vídeo da delegada Juliana Alcorforado, que trata sobre todas essas nuances da investigação da polícia, e pode explicar melhor para a gente esse caso. Vamos ouvir o que diz a delegada. Nossa equipe foi acionada ontem à noite, dando conta de que essa criança foi encontrada morta num quintal de casa pelo conselho tutelar, que prontamente atendeu o chamado da população local. Então, o conselheiro conseguiu alcançar o quintal da criança através de um quintal de uma casa vizinha, já que a mãe não respondia aos chamados, e os vizinhos estavam muito preocupados com gritos que ouviam da criança. Então, a partir dessa situação horrível, a polícia começou o seu trabalho investigativo, o DHPP prontamente compareceu à cena e coletou todos os elementos de prova que havia ali. Ela foi conduzida ao departamento, presa em flagrante. Em depoimento, ela admitiu a prática do crime, mas o seu relato é completamente não concatenado, desconectado da realidade. Então, é uma pessoa que visivelmente não está em suas plenas faculdades mentais e, por isso, foi solicitada à justiça que avaliasse a necessidade de uma avaliação psiquiátrica para ela. Então, todo o procedimento vai ser concluído pelo departamento de homicídios e nós agradecemos qualquer informação que a população possa nos trazer, não somente aqui na delegacia, mas também através do Disque Denúncia, o 181. A delegada Mariana e todos que nos acompanham, ela é bem clara no que ela diz. Ela afirma que, de fato, a mulher teria na delegacia confessado a autoria, mas, ao mesmo tempo, a própria delegada, isso é a delegada que está dizendo, diz que o depoimento dela era um depoimento que parecia desconectado da realidade e que teria solicitado uma, vou usar essa expressão mais popular, uma prisão psiquiátrica para ela, uma ala psiquiátrica para que ela pudesse ficar. A investigação é do DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Eu estou aqui com o Lucas Albuquerque, que é o advogado dessa mulher. O Lucas concordou em conversar conosco, vai nos explicar todas as nuances do processo mesmo de investigação. Ele está acompanhando de perto o processo de investigação dessa mulher desde o dia de ontem. É importante dizer que essa mulher foi presa em flagrante. E aí, doutor Lucas, é importante que a gente já traga a primeira informação. Presa em flagrante, ela passou por audiência de custódia. O que aconteceu nessa audiência? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mariana. A todos os telespectadores. A audiência de custódia hoje foi para ver referente aos requisitos da prisão, se ela preenche os requisitos e para saber se ela iria responder ao processo em liberdade ou se iria ser convertida à prisão preventiva. E o que foi decidido na audiência? Foi decidido hoje que, na verdade, foi convertida à prisão dela. Foi feito um pedido pela defesa, tendo em vista que ela não tem condições, tanto física, tanto mental, para que ela vá para uma unidade prisional e que fosse aberto um procedimento de instauração de procedimento incidente mental. Porque ela estava com confusões mentais referentes ao caso. Até por conta das desconexões referentes ao que aconteceu no dia de ontem. Você, o senhor, doutor, chegou a conversar com parentes dela, pessoas ligadas a ela que a conheciam. Essas pessoas disseram que ela sofre de algum transtorno mental. Há essa informação já? Sim, conversei com a família dela, com os vizinhos delas, inclusive. Inclusive, ontem, quando eu cheguei na DHPP, as primeiras pessoas que chegaram lá, alguns vizinhos para prestar solidariedade, que, inclusive, afirmaram que ela sempre foi uma boa mãe, uma mãe solo, uma mãe que prestava todo o carinho para o seu filho, levava para a escola, entendeu? E a família está totalmente desvastada, totalmente em choque, porque ela sempre foi uma pessoa que realmente amava o seu filho. Então, por conta dessa confusão mental, aconteceu essa fatalidade. Então, só para reforçar aqui, na visão do senhor, da sua equipe de advogados, trata-se, então, de um caso, de um surto psicótico, é isso que podemos dizer isso? Exatamente. Não somente por mim, né, justamente até pela Banca de Defesa, justamente com o doutor Gregório Gomes. O delegado, quando ele fez a representação, ele pediu para que fosse instaurada a questão do acidente mental sobre ela, porque ela não tem a condição psicológica de ir para a unidade prisional. Inclusive, pela psicosocial do Tribunal de Justiça, que foi feito hoje, antes da audiência de custódia, já teve esse relato, que ela precisa de um internamento, ela não pode ir, ela precisa ser internada. Ou seja, não seria uma prisão, e sim um internamento, para que ela comece a ter um acompanhamento médico. Nesse momento, onde é que ela está? Nesse momento, ela está isolada, até para garantir a segurança dela, não tendo contato com nenhuma outra presa. Ela foi para a segunda delegacia, para depois ser encaminhada para a unidade prisional, que vai ficar sozinha, para depois ser encaminhada para o hospital, para fazer esse procedimento, que é a parte de acompanhamento psiquiatra, psicológico, e a gente solicitar que ela saia da unidade e fique no internamento provisório dentro do hospital. Perfeito. Então, é dentro desse contexto. A linha de defesa dos senhores é dentro desse contexto. Ela não sabia o que estava fazendo, é isso que parece ser. E dentro dessa situação, nós temos o depoimento da delegada, que diz que quando ela falou na delegacia, quando ela deu o depoimento, imagino que isso também pode ter acontecido na audiência custódia, ela estava trazendo um depoimento que parecia desconectado da realidade. Isso aconteceu realmente? O que ela disse? Ela consegue lembrar do que tinha acontecido com o filho? Ela disse alguma coisa? Chegou a falar que sabia o que tinha feito? Como é isso? Lucas, referente ao depoimento dela, não posso entrar muito em detalhes, até porque o processo está em segredo de justiça. A nossa linha de defesa não é essa, inicialmente, e a gente está colocando o relato de acordo com as primeiras informações que recebemos. Nós estamos fazendo o levantamento das pessoas que tiveram informações do caso, seja vizinhos, seja familiares, seja as pessoas que tiveram o primeiro contato, para a gente verificar de fato o que aconteceu. O que a gente entende é que, neste momento, ela não está em condição mental em si. E em momento nenhum, ela falou que tirou a vida do filho dela. Então, essa desconexão desse caso, ela disse que estava salvando o filho dela. Ela acredita que o que ela fez foi para salvar o filho, na prática? Exatamente, para salvar o filho dela. Na prática, doutor, sei que o senhor não pode entrar no mérito, assim, muito na situação, mas é isso, né? Ela não sabia o que estava fazendo. Não, ela não sabia o que ela estava fazendo. Infelizmente, ela não sabia o que ela estava fazendo. Doutor, uma última questão, se o senhor puder confirmar essa questão para a gente, se o senhor confirma, se não puder, a gente entende também. Mas a gente recebeu, ainda ontem, no início da nossa cobertura, a informação de que o filho dela seria uma criança com autismo. O senhor tem essa informação confirmada? Sabe dizer se realmente se confirma? Estamos fazendo esse levantamento, ainda não tenho essa informação concreta, ainda. não tive acesso a nenhum tipo de laudo para verificar se a criança realmente tinha autismo, mas estamos verificando essa informação também, tá? Apenas são informações que não são concretas, tá? Não tem nenhum tipo de comprovação, documento, acostado dentro do encreto policial. Para a gente encerrar, ela morava só, não é isso? Era só ela e o filho que moravam naquela residência, era nesse contexto? Isso, somente ela. Ela e o filho, ela que fazia tudo, que cuidava do filho, que levava para a escola, que fazia alimentação, ela e o filho. Somente os dois. Lucas, obrigado pela sua presença e participação. Mariana, doutor Lucas Albuquerque está aqui com a gente, à disposição para mais questionamentos. Se você tiver no estúdio aí mais algum questionamento, mas acho que está claro, é uma situação que a gente lamenta muito, é uma situação muito triste, viu, Mariana? Agradeço, Lucas, pelas informações. Estava te ouvindo aqui atentamente. Em relação, inclusive, a essa questão da criança ser autista, a vizinha deu entrevista ontem ao Marcos Couto, ao vivo, ela falou que já ficou cuidando dessa criança por diversas vezes e que não percebeu nenhum tipo de comportamento que parecesse que tinha, de fato, o autismo. Inclusive, ele era uma criança até quieta, assim, ficava muito tranquilo todas as vezes. Em relação, Lucas, a ela, ele chegou a explicar um pouco do depoimento, né? Eu queria que você trouxesse para a gente, por favor, mais uma vez sobre essa questão da lucidez ou não dela, no momento, inclusive, da prisão. Por favor. Perfeito. Doutor Lucas, a Mariana volta a questionar, até para que a gente possa deixar os pontos mais claros, né? No momento da prisão, enquanto ela estava lá com a criança, talvez ela estivesse, e pelo menos é isso que já se mostra a princípio, em um momento de surto, né? Essa, pelo menos, é a ideia do que o senhor traz para a gente. Mas, no momento da prisão, ela estava lúcida? Como é que estava a lucidez dela? Ela sabia já o que estava acontecendo naquele momento? Como é que estava nesse pós, né? Nesse pós-crime, vamos colocar assim. Ela estava praticamente na mesma situação que estava na residência, né? Com falas desconexas, ela não sabia realmente o que estava acontecendo. Hoje, ainda, em conversa também, falando, misturando os assuntos, tanto que, inclusive, o lado, pelo psiquiatra, pelo psicólogo, psicosocial, relatório que foi feito hoje pelo Tribunal de Justiça, colabora com isso que foi juntado dentro do processo. Então, apesar de já ter passado esse dia, já virado a noite, mesmo assim, ela continua com essa confusão mental ainda. Ela não saiu ainda desse momento crítico mental? Não, não saiu ainda. Não saiu. Ok, Mariana, é isso. Te agradeço, Lucas, pelas informações. Então, é só isso.